Muito bem, é eita trajeita, Samanta, que eu digo aqui essa semana, né? Porque a gente teve não só a mudança ali dos advogados, de Mauro Cid, e aí depois com a mudança dos advogados, o advogado falando que ele não foi, em relação a essa joias, é isso que está aí na sua tarde, eu explico já, que ele não foi a pessoa que idealizou a cabeça dessa venda das joias, que ele obedeceu ordens, perguntado ordens de quem, num primeiro momento ele não disse, ontem à noite, aí vem a possibilidade de dizer que sim, que foi Jair Bolsonaro, e aí a gente tem uma pesquisa, aliás, essa pesquisa também não pega um outro elemento que a gente discutiu aqui essa semana, que é a apreensão do celular de Frederic Wassef, e depois da divulgação de que o nome dele estava na nota da compra do Rolex, Frederic Wassef, que é o advogado ligado à família Bolsonaro, uma das pessoas que salvou ali os Bolsonaro, em alguns momentos, inclusive, quando a gente tratou aqui do Queiroz, que era assessor de Flávio Bolsonaro, acusado daquele esquema de rachadinha. Dito tudo isso, Samanta, a gente tem materialidade, adoro essa palavra, materialidade jurídica para isso esbarrar em Jair Bolsonaro, de alguma maneira, mas como não esbarrar politicamente se tudo é tão próximo dele, Samanta? Bom, vamos lá. Boa tarde, Lu, Alexis, Álvaro, Alê. Vamos no começo, né? Toda essa questão das joias, ela começa num limbo jurídico, porque a gente tem uma legislação que não deixa claro o que é presente pessoal para a autoridade e o que tem que ir para o patrimônio público. O que a gente tem é o entendimento do Tribunal de Contas da União, mas vamos fazer um parênteses, Tribunal de Contas da União não faz lei, não é? Lei, a obrigação de fazer ou não fazer decorre de lei, lei tem que ser feita pelo Congresso Nacional. Partindo do pressuposto que isso fosse algo do acervo pessoal do presidente, ele estaria regulamentado pela Lei 8394, barra 91. E essa lei não autoriza que o presidente da República venda esse objeto, essa joia, sem dar preferência para a União e não pode ser vendido no exterior. Então, ali a gente teria uma contrariedade em face do dispositivo legal. E aí, qual crime que poderia incidir? Peculato? Peculato na modalidade culposa ou não? Porque ele devolve, ele recompõe essas joias ao patrimônio público. Então, eu acho que do ponto de vista penal, isso tudo ainda fica muito abstrato. Concordo com o Alexis, que se você ganha um presente em termos diplomáticos, vendê-lo é no mínimo deselegante do ponto de vista diplomático. Agora, essa materialidade, ainda não tenho nenhuma prova que essa venda foi feita amando do presidente Bolsonaro. Que ele disse, vai lá e venda joias, eu vou ser beneficiado desse valor. A não ser que Mauro Cid fale isso. Mas ele vai ter que provar, não é? Eu posso falar o que eu quiser, mas eu tenho que dar elementos de que eu fiz e que eu entreguei o dinheiro para o presidente, tudo isso vai ter que ser comprovado. Porque se ele fez isso, ele vai ter elementos que comprovam a sua versão. O que me chama a atenção também é que o advogado dele dá essa entrevista para a Veja, dizendo que ele não vai fazer uma delação premiada, e sim que ele vai fazer uma confissão com vistas a atenuar uma possível penalidade. E o que me chama a atenção, é uma dúvida até que eu coloco aqui para os colegas, é o advogado falar primeiro para o veículo de imprensa, antes de procurar o ministro Alexandre de Moraes e se colocar à disposição da justiça e fazer esse depoimento. Com relação à questão da pesquisa, a gente tem que verificar que o Bolsonaro sempre veio com um discurso de perseguição política e toda a origem dessa questão das joias vem, digamos assim, do ponto de vista político e jurídico, tem até um vício de origem. Porque ele vem no inquérito do ministro Alexandre de Moraes de 2021, que é sobre milícia digital. De milícia digital foi para a compra de joias, então isso sempre vem reforçando um discurso do Bolsonaro de perseguição política, ou seja, eles querem achar algum problema para prendê-lo e para desmoralizá-lo politicamente. Por isso que, de certa forma, isso que vem acontecendo, ou seja, a ausência de materialidade com esse discurso de perseguição, continua fazendo que aqueles que votam no Bolsonaro e que acreditam nele não mudem a sua opinião até que venha uma prova em sentido contrário. No caso, Samanta, eu vou passar para o Alessandro, a pergunta é daqui, mas eu vou passar para cá. Porque no caso de Frederic Wassef, que é um caso bem emblemático em relação a esbarrar em Jair Bolsonaro, porque é uma história que não tem, perna em cabeça, me desculpa falar assim, mas não tem uma explicação. Um advogado ligado à família Bolsonaro que vai lá, viaja aos Estados Unidos, compra um relógio, devolve ao governo, e aí a gente fala, não, não tem materialidade, não esbarre em Jair Bolsonaro. Se não houver uma outra explicação que não seja essa dada por Frederic Wassef, que parece fantasiosa... Ele fala que foi a ordem de alguém e não diz quem, né? E não diz quem, exatamente. Ele também não teria como saber algo tão ligado, tão dentro do governo, se ele não tivesse, se essa pessoa não tem um envolvimento com o governo. A não ser que tenha sido um pedido do Cid, ele fez isso pelo Cid, não pelo presidente, fica tudo muito solto. Na verdade, faltam pedacinhos desse quebra-cabeça, mas esses pedacinhos que faltam dizem justamente respeito a esse conteúdo probatório. A gente tem várias versões, várias suspeitas, mas de concreto a gente ainda tem muito pouco. O fato é que a gente não tem essa materialidade em si envolvendo Jair Bolsonaro, mas muito próximo dele no entorno em relação a essas joias, conversas que dizem isso, conversas que falam sobre esse possível envolvimento de Jair Bolsonaro. Mas a gente tem aí um grupo político, apoiador de Jair Bolsonaro, como a gente viu na pesquisa Quest agora e eu tive essa entrevista, que não arreda a pé. Jair Bolsonaro não deve ser preso, eles acreditam. Eu acho que tem dois campos que o Bolsonaro está discutindo com esse público. O primeiro campo é, no caso da Joias, dizendo, olha, aliás, ele não disse ainda, mas daqui a pouco ele vai chegar dizendo de maneira mais clara, que é, olha, pelo menos foi joia, e eu não estava roubando um banco, eu não estava superfaturando um contrato. O outro governo fazia, eu não fiz isso, pelo menos. Dois, havia dúvida se eu poderia não vender a joia, quer dizer, um relógio de 60 mil dólares e a pessoa ficou em dúvida se seria dele ou do patrimônio público, que é para lá de estranho. Um esquema que foi montado levando isso para fora do país, ou seja, ele não foi no site de internet e tentou vender uma joia legítima, ele tentou literalmente esconder isso. Ou seja, tem um discurso do Bolsonaro, e que eu acho que isso pega muito esse público dele, que é, olha, daqui a pouco eu fiz mesmo isso, mas isso não é tão grave assim, então vamos continuar que estão me perseguindo. No caso da tentativa de golpe, Idem, ele vai na mesma linha, ele fala, olha, nós tentamos mesmo, mas era uma articulação para derrubar um governo ilegítimo, esse governo que é corrupto, que é o que sai nas mensagens que a gente viu agora há pouco da polícia. Ou seja, o Bolsonaro e o bolsonarismo têm duas narrativas importantes e essas duas narrativas não negam os fatos, isso que é interessante. Eles não estão negando, eles falam, olha, teve mesmo e ainda assim é menor, ou seja, eles tentam fazer da limonada, quer dizer, dos limões uma limonada. Eles tentam tirar desse fato que é inegável, que não dá para você negar, eles tentam reduzir isso ao mínimo possível para dizer, estamos sendo perseguidos, é uma perseguição política. Do outro lado, e isso é verdade, existe uma tentativa de fazer, particularmente depois das prisões que tiveram hoje de manhã e das notícias, das trocas de mensagem entre os policiais, etc., está muito claro que é preciso criar um cordão de isolamento de defesa da democracia, está ficando cada vez mais claro isso, porque aquilo que nós vimos ali significa que a Constituição nossa, a nossa Constituição Democrática, não entrou nas instituições policiais. E aí ali é um ambiente muito claro, muito fácil para fake news, artigo 142, vamos garantir a garantia da lei da ordem para tentar um golpe, para falar de 1964. E essa questão de fazer um isolamento sanitário passa por prisões, expulsão de policiais das instituições e alteração das instituições, me parece.